Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores desta casa, a imprensa, internautas que estão aqui presentes, senhor presidente, com muita alegria que eu retorno hoje a essa casa, depois de quatro meses licenciado. Também ficou aqui o nosso deputado J. Pinto, que me substituiu, que fez um belo trabalho aqui no nosso parlamento. Também aproveitando aqui para dar boas-vindas aqui aos colegas deputados Adelmo Soares, ao deputado Leite, ao deputado Miltinho Aragão. E o nosso parlamento está com caras novas, né? E amanhã temos mais um reforço, né? O nosso deputado Vinícius Louro está retornando também a esse parlamento. Então, a nossa casa está em festa. Durante esses quatro meses licenciado, não fiquei preparado. Rodei o Maranhão quase todo. Fiz várias visitas, muitos diálogos e muitas ações. Entregamos cestas básicas, peixes, alimentos na região do Itaquibacanga, no nosso Medmeari, os que foram atingidos pelas enchentes. Levamos a carreta da mulher para a cidade de Poção de Pedras, onde efetuaram vários tipos de exames. Vistorias em obras do Estado, obras municipais. Vistoríamos a obra do Hospital Municipal de Poção de Pedras, que vai ser entregue ainda esse mês, deputado Arnaldo Mello. Em diálogo com o nosso governador Carlos Brandão, solicitamos a reforma do Parque João do Vale, lá em Pedreiras. A retomada e a recuperação da MA-012, que liga a Poção de Pedras, Poção de Pedras à Esperantinópolis. Também a MA-João do Vale, que liga a cidade de Pedreiras à Joselândia. Também na companhia do nosso governador Carlos Brandão, dia 14 do mês passado, entregamos muitas obras na cidade de Poção de Pedras. Entregamos o Restaurante Popular, o Viva Procon, Data Tech e dois sistemas de abastecimento de água. Poção de Pedras está em festa e agradece muito essa ação do nosso governador Carlos Brandão. Também na cidade de Bernardo Meari, deputado Eric Costa. Entregamos também o Restaurante Popular e na cidade de Galapé Grande também entregamos o nosso Restaurante Popular. Deputada Andréia, esse final de semana também estive presente na cidade de Esperantinópolis, que ela completou 70 anos de emancipação política. Quero parabenizar ao prefeito Aluizinho pelo excelente trabalho que ele vem fazendo naquela cidade. Deputado Andréia Rezende, ouvindo a sua fala anterior aqui, eu vi você falando sobre a dificuldade que tem o Regional Municipal da cidade de Balsas. Aonde, deputado Neto, você como defensor dos autistas, como deputado Júnior Cascaria também defende muitos autistas, fiz ter uma lei nossa que foi aprovada por vocês, sancionada pelo nosso governador Carlos Brandão, que é a semana do Síndrome do Pânico. Eu fiquei muito preocupado, deputado Andréia. Balsas, uma cidade grande, que tem o terceiro maior PIB do Estado, deixar acontecer tudo isso. A gestão de Balsas, deputado Otelino, tem que conhecer a cidade de Esperantinópolis, que hoje serve de exemplo. Conheci de perto o SEMAI, Centro Educacional Disciplinar de Apoio Inclusivo. Isso foi um sonho da primeira dama de Esperantinópolis, que eu quero parabenizar aqui, Cristina Carneiro, em proporcionar um suporte integral para as mães atípica e não atípica, e outras especialidades que não tinham em nossa região. Então, foi uma motivação pela dificuldade de buscar o tratamento para seus filhos aqui em São Luís. Então, vocês precisam conhecer esse Centro Educacional Disciplinar, o SEMAI, na cidade de Esperantinópolis, que está a servir de exemplo para muitos gestores aqui do Estado do Maranhão. Também fiz muitas visitas, muito diálogo, em toda a região do Médio Mearim. Então, esses quatro meses de licenciado serviu muito para me visitar e conhecer de perto a necessidade do nosso Estado e a necessidade da nossa região. Um forte abraço e meu muito obrigado. Um grande abraço e meu muito obrigado. 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 Obrigado.